Eu quero fazer o que tem Não só existir, quero É o menor que fala assim, sabe o que? 3, 2, 3 Essa parte é de violência, vai também assim, vamos lá Cante comigo e vai sentir também A Tana e a Eia sabem muito bem Um dia, um final, um ano e um promesso Nada é de graça, tudo tem o preço Quero mais aproveitar a vida Quero ser feliz agora Não só existir, quero viver Sou dono do meu destino Eu quero fazer o que tem Não só existir, quero viver